Vamos lá, quarta sequência, sequência de Fá maior, os acordes são os seguintes Fá maior Ré com sétima Sol menor Dó com sétima, tem esse desenho né, e esse O Dó menor, aqui Que é aqui né, primeiro dedo, quarto dedo, terceiro, segundo Aí tem o Fá com sétima né Não, não é aqui, esse desenho E esse O Si bemol né O Si bemol, Si bemol menor Aí vem o Lá menor Ré com sétima E fecha no Fá maior Repetindo os acordes Fá Sol com sétima Sol menor Dó com sétima Dó menor Fá com sétima Si bemol Si bemol Si bemol menor Lá menor Dó com sétima 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 Dó com sétima